Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é o seguinte, galera, eu já completei aqui meus desafios da primeira semana da temporada 9, estou aqui on fire bombando, eu não sou pro player, mas eu vou aqui dando minhas cacetadinhas, né? E agora vamos liberar aqui um Fort Byte, né? Tem uns novos desafios, são 100, cara, são 100 desafios, é bem difícil, e tem alguns que são liberados assim, liberou na primeira semana, mas aí depois de tantas horas vai liberando os outros, entendeu? Pra você poder tentar e completar aos poucos. Tem uns que são mais difíceis, outros que são mais fáceis, então é o seguinte, nós vamos completar aqui o desafio Fort Byte 47, tá? 47, é o seguinte, é um chip que fica entre uma vã de reinicilização, onde você spawna os players mortos com cartão, né, de reinicilização, fica entre uma cabana pirata e entre um ônibus de batalha detonado. Bom, eu vou mostrar pra vocês onde é que fica, bom, eu não sei onde fica, porque não tem como você saber onde fica, sacou? Mas é mais ou menos aqui, ó, é F3, você vai ver aqui no F3, ó, cabana pirata, tem uma vã de reinicilização, eita difícil, vã de reinicilização, e tem um ônibus detonado por aqui, tá bom? Então nós vamos cair ali próximo, eu vou marcar aqui, a gente vai caçar por aqui, onde fica esse negócio, vamos lá, vamos lá. Então assim, a cabana pirata ali, é no triângulo, né? Tem uma vã de reinicilização aqui em cima, peraí. Vamos tentar, desculpa, vamos tentar cair aqui, ó. É porque é perto da vã, é entre, é um triângulo, entendeu? É no meio de um triângulo, é entre eles, mas não diz exatamente a localização. Vamos pegar aqui um baúzinho só pra gente, vai que caia alguém aqui, né? Vamos aqui, ó. Tomar esse aqui, vai que caia alguém só pra garantir. Então, ó, a cabana pirata do lado de lá. Cadê a vã de reinicilização? Cabana pirata, tá ali, pera. Vamos caçar por aqui, peraí. Ó, cabana pirata. A vã de reinicilização tá lá embaixo, reinicilização. Cacete, não consigo falar. Tá ali, ó, aqui, 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 aqui. Aí, ó. Show de bola, galera, show de bola. É porque quando você, assim, eu já tinha visto isso daí, é meio um pouco complicado, um pouco difícil, parece, né? Mas tá aí, ó. Agora é só pegar, depois da montanha, sacou? Show de bola. Pegou, sartou fora, coletou, yes, dancinha e vamos que vamos. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, foi uma dica. Não se esqueça de se enxergar no canal. Não se esqueça de me seguir no clima, se inscrever no canal e nas redes sociais. Valeu, um abraço, tamo junto. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.